Olá, galera! Aqui é a Rio Fazer o Game Divertido pra vocês, meu povo! Estamos aqui com a Veia, a Professora Malvada, a Michi, ela mesma, galera, que está todos os dias aqui no canal, às 3 da tarde. Quer ver algum vídeo de Professora Malvada? Seja de teletransporte, seja de passagem secreta, seja de atualização, final, final alternativo, tem tudo aqui, galera! É só procurar a Professora Malvada Renatinha Games, tem todos os vídeos que vocês possam imaginar da Professora Malvada, beleza? E hoje, galera, hoje nós temos algo muito especial! Gente, vocês podem estar falando assim, ué, mas se ela joga todo dia, por que que está tudo fechado? Eu já falei que com a nova atualização, eu não sei o que aconteceu no meu celular oficial, que não está... não estou conseguindo jogar o jogo inteiro, ele trava no meio, galera! Então, eu estou aqui com o celular reserva pra gente poder jogar, beleza? Estamos aqui nesse capítulo, que é o capítulo Trouble in Paradise, Problemas no Paraíso, Veia! Problemas no Paraíso é um capítulo especial da Veia, com o namorado dela, o Francis, que eu chamo carinhosamente de Francisco, o Francis Francisco, namorado da Professora Malvada, e da última vez a gente trollou o trampolim deles, e hoje a gente vai trollar o... vai trollar... não sei... não sei o que que a gente vai fazer hoje, porém vai ser sem abrir as janelas, galera! Parece que a Veia tá se assustando com alguma coisa e abraçando o Francis, e o título é a Fangtastic Surprise, uma surpresa fantástica! Eita, lasqueira! Galera, como é uma surpresa fantástica, eu vou deixar de palavra secreta, surpresa, beleza? Até rimou, surpresa, beleza? As primeiras pessoas a comentarem surpresa vão ganhar um belo coração, e bora pro game! Olha lá! A surpresa falsa da Professora Malvada está prestes a se tornar num pesadelo real! Au, au, au! Vamos ver! Olha lá, a Veia tá com... morcegos! A Veia tá com morcegos na mão, e ela tá imaginando uma caixa na cozinha cheia de morcego. Ah, ela quer assustar o Francis, galera! Coitada do Francis, gente! Ô, meu Deus do céu! Olha lá! Bom, e é... trole a surpresa falsa da Professora Malvada para o Francis. Galera, a primeira coisa que eu vou fazer é entrar aqui pra pegar martelo, lockpick e tudo mais. E depois, galera, ela tava com essa caixa na sala e na cozinha. Eu vou pra sala e vou pra cozinha pra ver se eu acho essa caixa de morcegos. Que que será que a gente tem que fazer, gente? Será que a gente tem que pegar um morcego? Vamos ver! Vamos ver! Ó, a Veia tá dando aquela sonequinha da tarde, né, Veia, na cozinha. Au! Tá abertas as portas, galera, porque como é novo, né? Eu tô jogando novo aqui nesse telefone, aí fica aberto. Beleza! Vamos lá, eu vou por aqui porque... onde a Veia tá indo, hein? Veia, Veia! Veia, Veia, toma cuidado! E eu quero ver se tem alguma caixa aqui, galera. Opa! Temos uma caixa! Será que abre ou será que eu tenho que pegar uma tesoura pra ver? Ela abre, ela abre, beleza. E o que que é isso dentro? Ah, são morcegos falsos, galera. Deixa eu fechar aqui. São morcegos falsos, não é? Ou mortos. Ai, meu Deus, a Veia tá vindo! A Veia tá vindo! Mamãe! 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 Socorrinho, 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 socorrinho. Galera, eu acho que são morcegos falsos. E a gente deve ter que achar morcegos verdadeiros pra trolar a Veia, certo? Não acredito que seja isso. O que que eu vou fazer, gente? Ai, meu Deus, a Veia tá vindo, a Veia tá vindo. Eu subi só porque ela tá vindo, mas eu quero ver se os morcegos... Ué? Como é que ela se ligou se eu fechei de novo? Ah, tá lascado. Vamos ter que ir de novo, galera. Bora de novo. Gente, eu fechei a caixa de novo e ela se ligou. Então, já se vê que nessa troll tem que fazer tudo muito rápido, senão ela se liga, né? Eu acho que a gente tem que pegar um morcego. Porque tá ali morcego falso, ele toma susto, ó, com morcego falso. E a gente vai ter que dar um susto, provavelmente, colocar morcego verdadeiro. Bom, galera, o que que eu vou tentar fazer? Agora eu tô muito na dúvida. Onde a Veia tá? Beleza, ela foi na cozinha, eu vou no porão. Eu quero ir no porão. Ah, sua lascada, Renatinha. Caiu na armadilha, que coisa de noob. Deixa eu ver se aqui no porão tem morcego. Porque os ratinhos ficavam aqui no porão. Deixa eu pegar uma energia. Beleza. Mas, galera, não tô vendo nenhum morcego por aqui. Será? Ah, já sei, galera. Era nas árvores. Eu vou dar uma olhada pra ver se fica algum morcego nas árvores da Veia. Não lembro, galera. Eu não lembro onde estão esses morcegos. E agora? Tá lascada, hein, gente? Vamos dando uma olhada aqui nas árvores. Será, galera? Onde tá os morcegos? A gente tem que pegar morcego. Deixa eu já até pegar umas armas aqui. Que vai que a gente precisa bater no morcego. Tadinho, não. Não quero bater no morcego. Vamos ver. Vamos dar uma olhada. Nada. Nedecas. E mais um monte de nada, gente. Gente. Será que o morcego fica em cima da casa dela? Agora eu não lembro. Eu lembro alguma coisa do morcego ser em cima da casa dela? Será que eles ficam ali no telhado? Eu vou dar uma olhada, galera. Eu não vou entrar pela janela. Mas eu vou subir pra ir no telhado. Porque eu acho que tem que ir no telhado. Pelo que eu me lembro, beleza? Subi. Não tô abrindo a janela. O desafio é não abrir as janelas. Beleza. Coloquei aqui. E vamos ver. Acho que também não, hein, galera. Acho que também não. Nenhum morcego, povo. Nenhum morcego. Opa, Lele. Tem uma... Uma chaminé aqui. Ai, galera. Eu acho que eu lembro. A gente tem que pôr. Eu acho que agora eu lembrei, hein, galera. Deixa eu pegar outra energia aqui. Eita, acabou? Vou ter que ver um anúncio. Cadê minha energia? Deixa eu pegar aqui. Peraí. Belezinha. Deixa eu tomar. Galera, agora eu tenho quase certeza que eu lembrei. Eu acho que a gente tem que pôr uma gaiolinha ali. Não é isso? Eu acho que é, galera. Deixa eu pegar essa escada de volta. Colocar aqui. Eu acho que a gente tem que pôr uma gaiolinha ali. Agora, onde tá essa gaiolinha? Igual a gaiolinha do rato, sabe, povo? Ai, meu Deus. A velha tá na cozinha. Eu vou subir, eu vou subir, eu vou subir. Eu já vi que não tem gaiola no porão. Então, pra variar, galera, eu vou olhar as salinhas dos lados. Pra ver se a gente acha uma gaiolinha. Porque eu sempre acho alguma coisa nessas salinhas. Mas parece que não é dessa vez. Não tô vendo nenhuma gaiolinha. Não tô vendo, galera. Vocês estão vendo? Ai, um energético. Deixa eu pegar o energético. Galera, não tô vendo gaiolinha aqui. Será que tava no porão e eu não vi, gente? Vamos dar uma olhada indo por aqui. Vai que tá por aqui, né? A gente vai olhando por dentro pra poder chegar nessa linha do canto, galera. E achar essa gaiolinha. Será que tá aqui, galera? Gente, eu tô olhando tudo muito rápido. Porque eu gosto sempre de olhar as salinhas do canto primeiro. Não tá. Não tá aqui. Eita, lasqueira. Não tinha isso de gaiolinha? Eu tenho quase certeza que tinha, povo. Beleza. Aqui não vai tá uma gaiola. Pra que vai ter uma gaiola aqui? Será que tá no quarto dela, gente? Aqui também não. Vamos ter que analisar tudo com muita calma, né? Aqui também não. Ô, povo. Tá lascado. Cadê essa gaiola? Tá lascado, lascado de verdade. Que eu não lembro. Ai, meu Deus. A véia. Aqui não. A gente já tinha olhado. Parece que não. Onde a véia tá? Beleza. Vamos ver por aqui, ó. Que ela entrou lá no escritório. Vamos ver se, de repente, no quarto dela. Mas eu acho que não, galera. Será que a gente vai ter que começar a olhar dentro dos armários pra achar isso, gente? Ô, povo. Cadê essa gaiola? Aqui! Beleza. Vou aproveitar e pegar mais um energético aqui. Beleza. Já tava achando que a gente ia ter que olhar os armários, galera. Vou descer aqui porque a gente precisa ir pro telhado, né, galera? Aproveitar que a véia tá lá em cima. E vou colocar a gaiolinha lá e ver se os morceguinhos saem. Bora lá. Vamos lá, vamos lá. Agora já achamos a gaiolinha. Tá mais fácil. Beleza. Sem abrir as janelas. O que dificulta, porque aqui a gente vai muito pra um lado e pro outro, né, povo? Ô, aqui tá lascada, hein? Sem abrir a janela. Minha nossa senhora. Beleza. E eu acho que, ó... Assuste a professora malvada com morcegos reais. Beleza. É o que a gente vai tentar fazer. Não é? Não vai aqui? Vai. Dê à professora malvada um gostinho dos morcegos reais. Cadê os morcegos reais? Vem, morcego. Vem, cara. Vem. Ah, lembrei, galera. A gente tem que ligar o fogo, né? Porque aí a fumaça faz os morcegos subirem. É isso. A gente tem que ligar o fogo porque a fumaça faz os morcegos subirem. Nossa, mas tá lascada porque eu acho que ela vai se ligar. Ih, esqueci de pegar a escada, mamãe. O que eu vou fazer? Vou pegar a escada da sauna. Vou pegar a escada da sauna. Gente, tá lascada. Eu tô perdendo um ano nessa troca. Tô parecendo uma noob. Eu vou pegar a escada da sauna, galera. Pra já deixar ali. Porque aí a gente corre pra lá, né? E eu acho que vai dar certo. Ai, meu Deus. Cadê essa escada? Beleza. Que a gente vai ter que ligar e eu acho que a gente tem que correr pra pegar os morcegos, né? Na caixa. Ó a véia vindo. Ah, minha nossa senhorinha, mamãezinha. Ô véia, para de me perseguir, véia. Carambolas, vai perseguir seu namorado que te ama, o senhor Francisco. Ô, meu Deus do céu. Cadê? Aqui, beleza. Beleza. Coloquei, já deixei aqui tudo preparado. A véia tá relaxando na piscina enquanto eu perco. Tem esse trabalho todo pra fazer essa troll, meu gente. Minha gente, gente. Ih, sabe o que eu vou fazer, galera? Já sei. Eu vou tocar pra véia subir, pra eu poder ir lá na cozinha ligar isso. Ligar esse fogo, né? Véia, sobe. Tão te chamando lá em cima. E aí a gente consegue fazer a troll com mais tempo, né? Vamos ver. Ó, véia. Tá tocando, mas é pra subir, não é pra atender a porta não, tá? Beleza. Eu acho que ela tá indo lá pra cima. Assim espero. Não, não tá, não tá. Gente, onde ela decidiu ir? Entra, véia. Isso. Isso, 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 isso. Isso, 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 isso. Beleza, galera. Eu acho que a gente... Ai, como é que ela me viu? Meu Deus do céu. Ah, não. Ah, não acredito. Vamos ter que ir de novo, povo. Ah, meu Deus. Bom, galera. Pelo menos agora a gente já sabe tudo que tem que fazer, né? Então ligar o fogo, pegar a gaiolinha e tudo mais. Então a gente já vai diretão fazer tudo, né, galera? Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer é pegar aquela gaiolinha lá em cima. Ó a véia. Ó a véia com o Francis. Beleza, galera. Vamos lá. Primeira coisa de todas. Só que a véia tá vindo para cá, né? Agora trancou! Ah, tá lascado! O que que eu já vou fazer, gente? Eu já vou pegar outra escada aqui também, então. Vou tentar fazer tudo rápido, mas não sei se vai dar, né? Porque agora a véia tá esperta. Tá trancando as coisas. Ah lá. Beleza. A véia tá onde? É bom que eu já vou deixar aberto aqui também a cozinha. E já vou deixar aberto tudo, galera. Deixa eu pegar aqui a escada. E agora eu já vou subir aqui pela cozinha mesmo. Aproveitar que a véia tá lá embaixo. E já deixo aqui aberto pra facilitar a nossa vida. Beleza? Beleza. Vai! Vai! Beleza. E vou subir por aqui pra gente já pegar a caixinha, né, galera? Gaiolinha, que eu acho que era por aqui, né? É, aqui, ó. A véia tá descendo e eu não posso ir pelas janelas e eu não sei aonde ela está. Que lasqueira, gente. Cadê essa véia? Onde ela tá, gente? Ela tá descendo e indo pra... Ah, mamãe! Mamãe! Eu vou descer por aqui, então. Gente, tá lascada. A véia tá muito esperta hoje. Muito, muito. Tá muito esperta. Olha só. Ela tá subindo. Beleza. Arrasou, véia. Tem que subir mesmo. A vida é essa. Vai lá, véia. Beleza. Ela tá subindo. Então, já vou abrir aqui, ó. Pra gente poder... Deixa eu pegar essa armadilha. Pra gente poder... Ah, meu Deus. Aí o lockpick caiu. Ah, não. Tá aqui, tá aqui. Eu tô toda lascada hoje, hein, gente? Tô parecendo uma noob. Que que é isso? E aí, já vou subir e deixar lá. E já deixo a outra escada. Beleza? Já vai ficar tudo meio pronto. Já vou deixar a escada aqui. Aproveitar que ela tá passando os cremítios dela de beleza. Já vou pegar aqui a caixinha. E já vou descer direto pra cozinha, galera. Pra conseguir ligar o fogo. Da cozinha já vem pra cá, galera, ó. Desci pra cá. Beleza? Ai, energia! Energia! Peraí! Belezura, galera. E agora... Eu já vou aqui ligar. E aí, eu já vou tocar pra ela subir, galera. Pra gente não se lascar, ó. Liguei. Beleza. Liguei o fogo. Como a gente imaginou, galera. Os... Ai, meu Deus do céu. Ela vai se ligar que eu liguei o fogo. Eu vou ter que ir lá pra fora. Tocar muito rápido pra ela subir. Senão a gente tá lascado, galera. Ah! Eu vim atrair ela aqui pra fora. Me lasquei, gente. Ai, meu Deusinho. Ai, mamãezinha. Gente, eu quero esperar ela subir. Pra eu tocar... Esperar ela entrar pra eu tocar pra ela subir, galera. Sobe, véia. Por favor. Sobe. Vamos ver se ela decide subir. Porque agora, galera, a gente precisa pegar os morcegos antes que ela perceba que a gente... Ai, ela desceu de novo. Não, não. É pra subir. Vai, volta. Vai. Ela tá muito esperta, gente. Ó. Vamos esperar um pouco. Beleza. Ela tá subindo. Ela tá subindo, galera. Vamos lá. Vamos lá. É agora, galera. Porque senão ela se liga que a gente fez a troll. Então, vamos lá. Já deixei as escadas preparadas aqui. Não tô indo pelas janelas, como vocês podem ver, galera. Tô indo pelas portas e pelo telhado, né? Que tem que ir pelo telhado. Peguei aqui os morceguinhos. Já vou descer aqui, galera. Energia tá pouca. Vamos mais energia. Deixa eu pegar minhas energias aqui, galera. Beleza. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Eu só não posso cair de novo. Beleza. Coloquei. E vou fechar pra ela não se ligar. E vou fugir pela porta, como manda o desafio. E vamos ver se agora vai dar certo. Não é possível, meu povo. Ó. Ela já tá descendo. Ela tá muito rápida nessa fase, galera. Muito rápido, hein, dona véia. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo, galera. Olha lá. Olha lá. Vai, véia. Ai, que susto. Achei que ela tinha se ligado, gente. Ó, Francis. Meu Deus. Ah, ela se assustou muito. Ah, meu Deus do céu. Olha, gente. Ela saiu correndo. Largou o Francis pra trás. Cada um por si. Gente, se pendurou no lustre. E ela... Sai de mim, Francis. Sai de mim. Meu Deus do céu. Galera, conseguimos. Vamos comemorar. Lembrando, a gente não deve trolar os mais velhos. Mas sim, respeitá-los. É a dança da galinha. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Eu trolei sua surpresinha. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Com um monte de morceguinho. Pó, pó, pó. Pó, pó, pó. Galera, demorou, mas conseguimos. Se inscreve no canal. Deixa a palavra secreta. Deixa muito like. E nos vemos no próximo game. E nos vemos no próximo game.